A gente vai com Pixie Buns, é leque contra LCL, é L, peraí do céu, desculpa, LCL, tava certo a primeira, tô me engasgando aqui à toa. Vamos de Pixie Buns pra vocês na tela, é All Stars, bora lá na Pão e JSTV. É muita sigla, né, V7 é difícil mesmo, mas vamos que vamos, JSTV, Leona e Anivia pelo lado da LEC sendo retirado, e Riven e Evelyn pelo lado da LCL. E JSTV ontem, ontem não, hoje mais cedo, a gente viu drafts muito mais caóticos e partidas um pouco mais controladas. Hoje, hoje, de novo, agora a gente viu que os drafts foram mais normais, foram mais dentro do esperado, só que a partida foi completamente louca. Acho que vai continuar ainda nesse formato agora? Olha, dentro das minhas expectativas, tanto desse time que joga junto, né, desse time que vem representando a LCL, que é o Unicorns of Love, eu acho que a gente pode ver esse impacto também do nosso time da Pantry, a gente pode ver esse impacto do time da Liquid, de times que talvez queiram jogar de uma maneira mais organizada, que tendam justamente aproveitar um pouquinho mais a sinergia que os jogadores adquiriram durante o ano, durante essa segunda etapa, pra trazer bons jogos aqui pro All Stars. Então, vamos ver se realmente isso acaba se pagando, se eles trazem um jogo um pouquinho mais organizado, porque os times que são esses mix, né, de jogadores, é mais difícil de ter a sincronia, de estar organizado, então, eu acho que eles tentam pra umas coisas diferentes. Por enquanto, o draft, eu acho que vai seguir como o jogo anterior, e aí vamos ver como é que entra, de fato, pra partida. É, e aquela coisa, as regiões mais dominantes aí do mundo, eles têm, de fato, a diversão completamente aqui no All Stars, mas pro pessoal que é das regiões menores, eles têm uma oportunidade muito interessante de jogar contra esses jogadores e se provarem até de uma certa forma. Então, a gente pode ver esse desempenho vindo das regiões menores, sim. No entanto, a gente já vê o Show aparecendo como primeira escolha pelo lado da LCL, e Shen a primeira volta ali, vamos ver qual vai ser a segunda escolha do lado vermelho da LEC. E a gente defende aí o nosso disputável 100% de aproveitamento no Show Mets, né, Napoli? Então, tem que sempre ficar ligado com isso, continuar indo pra cima aí desse time do DLCS, né, do time do NA. Então, vamos ver como é que vai ser ainda hoje, né, como que a gente vai acompanhar esses jogos. Mas aqui, falando da LCL, eu volto a frisar, volto a falar, e a minha opinião é que vale bastante pra esse time da LCL, porque você tem a oportunidade, né, uma região toda da Europa, né, três regiões muito próximas, LCL, a TCL que a gente viu anteriormente, a LEC, de ter essa disputa e de ver esses times se enfrentando. E eu, se eu tô ali nesse time da UOL, eu quero me provar, eu quero provar a força da minha região e vou pra cima desse time da LEC, sem dúvida nenhuma, pra pelo menos mostrar que estamos chegando, que estamos na briga, que estamos aqui, as regiões menores são cada vez mais próximas. E eu acho isso muito interessante, de ter ver também que essa região, né, a UOL principalmente, eles vivem já num jogo muito caótico, eles já estão acostumados a trazerem esse jogo diferente pra dentro de Summer of the Rift. Então, eu quero ver como é que vai ser aqui agora, num evento que é mais pra diversão, mas que ainda assim tá dentro do que eles estão acostumados. São três campeões que eles escolhem ali, que já não são escolhas comuns, comuns, mas que pra eles pode estar extremamente treinado e acostumado, podem ter algum combinho interessante a ser feito, alguma rota inferior, como você bem estava esperando vindo do gadget, né, alguma coisa diferente ali embaixo, com expectativa altíssima, né, NCR? Eu acho mesmo que ele vai trazer alguma opção de mais dano mágico agora, porque, por mais que tenha o show, passou durante um tempo, né, com uma build mais pro dano mágico, com o GRP, né, e tem que ir, não existe mais, foi mais ou menos aí relembrado, né, dentro dos nossos novos itens míticos, né, no Glace Eterno, mas que ainda não, acho que não tomou a mesma proporção que a gente tinha do GLP, e vem esse Sion, né, procurando especificamente, na minha opinião, o matchup da Rota do Meio contra o Zed, pra tentar travá-lo na rota, então, um pouco da minha expectativa, assim, é que o gadget não te surpreenda tanto, mas que traga um campeão mais voltado pro dano mágico, pra conseguir fechar a benção com a posição. E uma outra coisa que também é bacana, em contraste com o jogo anterior, né, Napon, são os tanques, né, a gente já tem o Sion, a gente tem o Shin, a gente tem o Shogak, mesmo uma itemização mais de dano vai ter bastante vida, então vai ser bacana de acompanhar agora os tanques aparecendo também. Sim, os tanques que foram um pouquinho prejudicados, né, perderam cerca de 100, 150 de vida no item principal deles, o edge de fogo, e o dano ainda, ao longo do tempo que eles conseguiam causar, porque, é, eu acho que os tanques estão causando um bom dano agora, mas tava um pouquinho fora da curva, sim, já se você vê, e ainda assim a gente sabe como o tanque tem muito controle de grupo, consegue segurar principalmente os atiradores, se conseguir chegar até ele, né, pra causar aquele pesadelo em você que é atirador, inclusive. A gente já vê pro lado da LEC a Hel aparecendo, e é uma campeã nova que traz também um pouco dessa questão do tanque, e de controle de grupo, mas a gente ainda precisa ver com mais clareza como é que algum jogador consegue desempenhar de forma mais potente com esse campeão, porque até o momento tá um pouquinho estranho. É, só quem já viveu, ou talvez, melhor dizendo, morreu pra um Amumu que fica só andando em volta de você enquanto você faz todo possível, você usa seu flash, você usa sua cura, seu ataque, você gasta tudo nele, e ele sem fazer nada, ele te mata, porque ele tá andando do seu lado. Só quem passou por isso sabe o que era jogar contra os tanques logo nessa primeira chegada aí da Égide do Fogo Solar, e ainda eu concordo plenamente com você, ainda segue forte, mas foram um pouquinho adaptados, né, foi ajustado um pouquinho pra gente poder jogar também. Eu tava com saudade de jogar, né, às vezes você joga e você parece que nem jogou quando você tá jogando de atirador, tem jogo que parece que você só passa batida ali, mas esses últimos, últimas escolhas, vem o DIN, que a gente falou bastante no jogo anterior, então deixar mais uma ponte aí pra gente ficar de olho de como que vai ser a itemização, né, do DIN, já que não era o Han Sama com ele na partida anterior, e vem aí o Sete e o Victor. O Victor, na ponte, ele foi um campeão que dentro desses magos de controle, pensados pra rota do meio, ele apareceu bem forte, né, nessa nossa pré-temporada, o item principal dele, né, o Núcleo Rex, ele saiu do jogo, então tem outras maneiras aí pro Victor ter aquele aprimoramento na sua habilidade, a itemização dele também deu uma boa mudada, e ele se tornou um campeão bem forte pra rota do meio. E é um campeão que, lá atrás, né, naquela build antiga, já podia aparecer pra alguns jogadores nessa função do atirador, o Gadget com certeza jogava, o Viper também jogou bastante com o Victor, então gostaria de ver esse Victor indo pra rota inferior, vamos ver como que a LCL vai fechar essa composição, como que eles vão trocar agora, na ponte. Zé, vamos ver se eles de fato vão mandar esse Victor, talvez não, mas o Victor é um campeão que traz muito scaling, né, ele é um completo pesadelo pro time adversário, e se ele chega ali até o meio pra final de jogo, consegue causar muito dano, tem muita velocidade, é difícil de pegar o campeão de fato, e o mais importante, os cooldowns dele, né, o tempo de recarga pra ele, é baixíssimo, é pra todas as habilidades dele, então ele consegue jogar de uma forma muito flexível numa batalha. E, Justin, eu queria voltar naquele assunto dos tanques, porque você foi o atirador na situação, né, na situação do desespero ali, que você não conseguia fazer nada contra o Amumu, eu posso dizer que eu fui ao Amumu, então foi muito interessante pra mim, nas filas ranqueadas, jogar com esses campeões tanque, mundo, etc, V7, porque você conseguia causar muito dano, você conseguia ir pra cima, e continuar vivasso, tranquilão lá ainda, a bater nos atiradores indefesos. Olha, eu só queria falar um negócio aqui, primeiramente, que eu fui atirador também nessa época, entendeu, eu não gosto de lembrar dessa época, ela me dá trauma de guerra, sabe, então são coisas que a gente não quer lembrar. E agora eu quero falar outra coisa, né, que a gente fala aí de atirador, que tá voltando nessa época, que atirador tá tendo dificuldade, que tá difícil de jogar contra tanque, a LCL, VUGOL, decidiu só botar tanque, né, é mais fácil assim, vamos botar quatro top laner no time, que não tem top laner do outro lado, não tem carry também, não tem problema, é um a mais jogando, um a menos não jogando, é ótimo. É a frustração do Define. É a frustração, né, você jogar contra um tanque, você não causa dano, você não faz muita coisa, mas eu gostei porque a gente acabou com as composições indo bem loucas ali no final, né, eu e Napon, a gente tava prevendo uma coisa, acabou que mudou bastante, vamos ver como é que a gente vai ver dentro da partida, tem um buípo jogando aqui pra rota inferior, o time da UOL, da LCL também parece bem diferente, esse jogo vai dar o que falar, V7. Olha, eu só queria falar que tá tudo trocado, eu já não sei mais quem é quem, eu tô perdido, mas a gente vai descobrir em jogo, Napon, é LCL contra Alec, que vamos que vamos, esse buípo de suporte, Napon, ai meu Deus. Eu tô contigo nessa, o V7, já não sei mais o que que tá acontecendo, e cadê o pessoal defendendo a selva ali, eu sei que tá na brincadeira, mas não, não tem selva, cadê, cadê? Eu sou da escolha, eu sou da escola, melhor dizendo, que level 1 tem que ter invade, eu tô decepcionado com a Alec, e com a LCL, que não tá rolando invade aqui, mas tudo bem, só deixa claro aí. Tudo bem, a gente viu, na maioria dos jogos rolando, essas agressões no começo de partida, mas, não foi o caso aqui, eu queria voltar um pouquinho ali, pro pique do Echo, que, tá indo pra selva, aí do lado vermelho, e era uma das escolhas, que eu tava com uma expectativa de ver, também, junto com a Thalia, porque eu tava jogando com o Echo, antes dessas mudanças, que ele recebeu agora, um 10.25, eu acho, da passiva, causar mais dano, então, ele consegue limpar a selva, com muito mais facilidade, e um dos termômetros, digamos assim, pro desempenho de um caçador, no, no LoL, é isso, você conseguir limpar a selva, com tranquilidade, com velocidade, e com, com uma boa vida também, em V7, então, olhos aí, atentos, pro que o Rimanj vai fazer. Olha, por enquanto, vai ficar o Gerica e o Boss, nessa rota de baixo, quem ficou com o item, não é, os dois estão com o item de suporte ali, pra poder se ajudar, no topo, o Rilissangue não quebra brincadeira, foi pra cima, do Santas, pra poder fazer essa troca, eu tô curioso, como é que vai ficar essa rota do topo, né, porque, esse Shen se crescer, ele fica gigantesco, o Sion se crescer, também não morre mais. Em compensação, o Shen consegue causar esse dano, baseado na Vina, pra cima do Sion, né, então, ele consegue ali, dentro do dano baixíssimo, que o Sion vai causar, geralmente, por ser um tanque, e ter também, questão das habilidades dele, que funcionam desse jeito, ele conseguiria segurar com muita tranquilidade, ali pra frente, mas tem que ver também, toda a questão do começo de partida, se ele vai conseguir, sair com tranquilidade, se vai ser gancado, se vai ser campado, etc, etc, então, muita atenção ainda, o Buipo vai pra cima aqui, conseguir um daninho pra cima, do gadget, talvez até um abate. Agressivo, já botou ali aquele, Ignite, o Hensama vai saindo sem vida, também, o Buipo tá ali mais a frente, lembrando, né, quando a Hel desmonta, ela ganha essa armadura a mais, mas ela também fica incrivelmente lenta, quando ela volta agora, ele tem esse no cap, deu de cara com a Nanacique, o Hensama, o Hensama é louco, ele é um maníaco, esse homem, é first blood na mão do gadget, chega o Manoide também, com o Buipo, pra cima do Ananasique, deve ficar nessa, eles recuam, fica abate na mão da LCL, na rota do meio, o Lomans, vai fazendo a troca ali, com o self-made, já gasta aquela exaustão, mantém o self-made pra longe. O Hensama tentou conseguir aquele abate ali no desespero, depois que ele viu que o Wukong tava chegando, seria muito difícil, foi buscar, foi pra cima, não foi o caso, o abate fica ali, acho que pro set, nessa briga toda, então, um comecinho interessante, porque eles precisavam disso, não tão conseguindo farmar ali, com tanta tranquilidade, não vão conseguir daqui pra frente, porque o dano, os ataques à distância, faz muito, meu Deus, é isso, mas o abate. Olha ele sangue, outplay, para cima do Santos, ele tá correndo pra ver se sai vivo, o Manoide na rota do meio, vai tentando trabalhar pra cima do Ananasique, a chegada do Buipo, mas ele errou, foi no Kagebushin, meu amigo, o Ananasique faz a virada, sai com eliminação, tem abate também do Zed, do self-made, pra cima do No Man's, e esse jogo, começa a dar aquela acelerada, aquela corrida maluca, que a gente gosta de acompanhar, Napon. Dois a dois já em abates, aqui nesse comecinho, o V7, claro que ainda, isso vai dar um encaminhamento, pra esse começo de partida, um pouquinho, porque tem um abate na mão do Wokong, e ele teve esse leve buffzinho, também, pra conseguir fazer a salva, com mais tranquilidade, o No Man's foi abatido, mas eu acho que, pra esse matchup, se ele conseguir ainda, com o item de armadura, e poder de habilidade lá, ele vai conseguir segurar mais, o dano do Zed, mas, foi mudado também, aqui nesse patch, então, situação talvez, não tão certa assim, não tão tranquila pra ele, V7. É, meu amigo, olha, vamos ficar de olho, o Selfmade agora, de volta nessa rota, esse Zed ganhando, essa vantagem, é complicado, assassinos estão, uma coisa também, de outro mundo, GSTV, você já jogou contra assassino, nessa season? Tá complicado a vida, amigo. Olha, normalmente, V7, quando tem assassino, eu sinto mais, quando eu nem jogo mesmo, eu, às vezes, estou na partida, eles jogam contra mim, mas eu tô lá, tentando alguma coisa, vendo se ainda dá pra fazer alguma coisa, se dá pra jogar, a gente vai se esforçando o máximo possível, é, o Hansam, ele ainda se atrapalhou um pouco, né, porque ele flechou embaixo da torre, pra tentar pegar uma baixa, agora vai ficar mais difícil o jogo pra ele, mas a ANC vem com quatro jogadores, pra tentar realizar esse dive. É o dive da G2, será? Foram pra cima, já tira a primeira eliminação, o Shogaf foi de base, atordoamento pra cima do Gadget, vai saindo ainda o Manoide, o Manoide sem vida, vai tacando pro alto, desce a machada, por enquanto o Santos, no meio de três jogadores, ele tenta buscar, vai abandonando, Hansama, solta o tiro, enraizamento, a réu do buipo, tira o abate, mas vai ser cobrada, a Gadget vai saindo, com essa eliminação, enquanto isso, o Santos e o Manoide vão naquele pique-pega, brinca de esconde-esconde, vai pro pitstop, o Manoide tá vivo, vai de base já, o zumbiro Santos e o Gadget agora, que fica ali pra baixo da torre, só que ele tá esperando, porque tem a chegada do Ananacique, ele vem nesse flanco, malandro, calmamente, tranquilo, suave, o Gadget vem pra cima, o escudo do Manoide, acaba garantindo atordoamento, a Ananacique finge que vai, mas não vai, no pezinho, foi pro lado, o Manoide vai saindo, a Ananacique agora vai ficando de oferenda, na jogada, vamos ver quem leva a loteria, o abate tá na mão de quem, é o Han Sama quem leva pra casa, tinha acabado de pegar o level 6, o Shen, acho que eles não conseguiram ver, ou não conseguiram passar a comunicação a tempo, o Shen foi, trouxe esse escudo, fez toda a diferença nessa luta, que já seria talvez um pouquinho difícil, ser executado ali, mas, um caos gigantesco que acontece aí, na rota inferior, V7, muitos abates rolando por lá, é, 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 é fato, o que a gente queria ver, né? É assim que a gente gosta, o Buipo tá na rota do meio, foram pra cima do No Man's, bom atordoamento, usando a ligação da Real, já teve ali, aquela ultimate do Celtic, o Buipo tá no meio da tempestade, o No Man's leva pra casa, bom flash do No Man's, reposiciona, sai do auto ataque do Celtic, a Shuriken, ele foi pra um lado, saiu pro outro, e ele consegue dar o outplay, no 1 contra 2. Jogou muito bem, ele soube utilizar o W ali, isso que foi um combinho ali, interessante, né? O ultimate do Zed, junto com o Stun da Real, é difícil de você tirar, mas ele teve a reação rápida, e, não tão rápido agora pro ultimate do, mas, o Ananasic cobra. O Selfmade veio, viu o Ananasic do outro lado do negócio, ele falou, vou ali, dá um oi, usou a sombra, acaba sendo eliminado, o Manoide agora tá com o Buipo, vai tentar dar aquele atordoamento, enquanto isso, na rota de baixo, o Han Samba fica numa situação complicada, porque ele pode tomar esse knock-up, e se ele tomar esse knock-up, o Gadek chega na cara dele, puxa pro socão, enquanto isso, na rota do meio, roda a Beyblade, let it rip, o Ananasic tira a primeira eliminação, no 1 contra 2, é o tema da jogada, ele vai buscar a segunda, pro Double Kill, em cima do Buipo, mais um outro ataque, tá lá, é Double Kill do Ananasic! É ele, V7, a gente falou, antes da partida, começar como é um jogador extremamente talentoso, o Ananasic traz esses abates, consegue, com o sustento ali do conquistador, consegue segurar, consegue se virar nessa situação de 2v1, e sai com dois abates, enquanto isso, o Han Samba tá abusado aqui na rota inferior, tá conseguindo aguentar, é um potencial até de dive, não tanto. O Gadek vai pra cima, traz ele de volta na Ultimate, apanha um bocado, mas, eu vou te falar o seguinte, eu vou até trazer o GSTV, ô GSTV, mas que show de horror, ali na rota de baixo, foram três skills errados, ninguém prendeu ninguém! Acontece às vezes, tá ali na emoção, na ansiedade, e a build do Han Samba, eu tô até já acompanhando, também optando pela força do Vendaval, a build toma bastante espaço mesmo, de fato, pro Jim, em contrapartida, acima da build, que foi a primeira de letalidade, com o Eclipse e tudo mais, eu gostaria de ver ele jogando mais agressivo, porque quando ele começa a tomar espaço, principalmente na rota do meio, é a força, é o W pra cima, ele consegue prender o time adversário, pelo menos um, e agora, na verdade, de uma luta que não vai ficar legal, aí pro time da LCL, é meu amigo, já foi a réu do Buipo pra cima, já foi de base o Han Samba no início, a chegada do Shen não ajuda em nada, o Manoide pro outro lado, vai tentar fazer o seu, tentar cobrar o Gadget, na outra ponta aqui da luta, ele vai ficando sem vida, é puxado atordoado, o Boss já chega por ali, não, 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 sai com essa eliminação, o Buipo vai de base, e o time da LCL, vai sair já dançando da jogada, porque busca todas as eliminações que precisavam. uma belíssima jogada que eles conseguiram aqui agora, a V7, no entanto, foi um tanto estranho, o que o Buipo fez, porque ele viu o trem do Sion chegando, e desviou, saiu da frente, o trem chegou e atropelou o Han Samba, coitado, ele foi completamente abandonado pelo seu time, é a vida de atirador, pobre, pobre Han Samba, meu Deus. Ele tava ouvindo aquela lá, abandonado por você, enquanto isso o Selfman da rota do meio, pra cima do No Man, pega aquele Ignite, mas vai saindo com vida, a chegada do Rele, sai, ganando a Sik no flanco, já passa por ali, a bastãozada na cabeça, pra poder cobrar essa eliminação, e o time da LCL, tá na comunicação, um ponte, pra cobrar todos os abates, e na ponta eu vou te falar o seguinte, se eu tô na rua, e vem um Saiyan correndo na minha direção, eu saio da frente também. Então eu já tenho certeza que, eu não ia querer você como meu suporte, e nem o GSTV também, porque foi uma tristeza que só, eu tô até espantado aqui, coitado do Han Samba, mas seguindo pro resto da partida, essas agressões pra cima do No Man, não tão funcionando tão bem, né, já é a segunda vez que ele consegue se virar, contra essa tentativa de abate pra cima dele, chega o Nanacique, cobra, já tá 7 barra 1, o Rutor Divino na mão, é extremamente poderoso. Olha o GARD, é de olho no Han Samba, o Flash pra cima, o Boyz já sai com o abate, o knock-up é utilizado, vai ser focado, o Zed vai sair com essa eliminação, o Buipo foi pro outro lado, o Detroit Smash rola, o Gadget lá no longe, no Shield, vai brincando de sniper, dá um pouquinho na mão dele, o Seth, pra poder fazer essa troca, e aí, ele sangue, vem na mão, vem na mão, o Gadget ainda chega ali, curtinha, 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 nós é bom, vai que nem o Terry Crews ali, só na mão, Zara pra cima dos adversários. O Gadget tem tempo até pra fazer um exercício no meio dessa briga, tô de tão confortável que ele está com toda a situação, o Seth tá muito tranquilo também, não tem um perigo aqui do Shen pra cima dele nessa situação, ele vai conseguir se virar, eu acredito que sim, mas ele limpou a onda de Minas com tranquilidade. Lado errado do escudo, mas quem precisa de escudo, o Gadget gasta recurso ali, e vira pro Renly Sang e fala, eu te peito sem ter todas as skills, meu amigo, é isto. É, a LCL tá vindo com tudo, já dois jogadores extremamente fidados, o Seth e o Wukong, que vão conseguir fazer iniciações poderosas pra cima da DLC, e mais um Jim passando sufoco, tristeza aqui, nossa hostagem, STV, como é que fica essa situação, você não tem como jogar, cara, já tava difícil, imagina agora, mais uma vez agora, STV. Eu já tava falando dele, só aparece aqui na nossa tela pra morrer mais uma vez, ele tava indo bem, buscando o score perfeito, 10 barra 10, agora ele tá 2 barra 4, deu uma dificultada, mas esse quebra passos no set do Gadget tá dando muito trabalho em V7. Rapaz, vamos na luta, atordoamento garantido pelo Buipo lá na frente, Gadget embaixo da torre, sai vivo ainda! Meu Deus, a tempestade é colocada pra cima do Selfmade, passa o raio do No Man's, e agora, o Ananasi que chegou, aquele abraço, meu querido, o Manoide não tem o que fazer, é eliminado, e as teamfights vão dando bem demais pro time da LCL. É milimétrico o desempenho desses jogadores, V7, eles sabem, o limite todo do campeão, conseguem extrair isso ali nesse momento, conseguem sair com a vida baixíssima, se recuperar numa situação de extremo estresse, né, muito difícil você se lidar com todos os jogadores vindo pra cima de você, mas eles conseguem, mesmo assim, e tá pagando muito bem, que já tá, os abates 20 a 10, muito farm na mão, tão conseguindo barricadas, tão conseguindo se firmar no jogo com tranquilidade. O Gadget, ele é maluco, ele é insano, ele vai na trocação, passa o Detroit Smash, na cara do Rely Sang, é pra botar o socão de esquerda, de direita, tá lá, o Gadget é um monstro com esse set. Corre, Jim, vai morrer. Ai, meu Deus, enquanto isso, na rota de baixo, o self-made agora fica de oferenda também, são dois jogadores pra cima dele, o flash do Rensama, passa pro outro lado, foi pra cima dele, o Gadget, na base do soco, a chegada do Manor, de atordoamento, bem colocado em dois jogadores, mas olha o boys, olha o boys, o Nocap errou, boys, aí complica, ele vai tomando dele, no meio de todo mundo, o Rensama acaba sendo eliminado, é engolido, devorado, vai passar mais um abate, o Nocap é colocado, agora sim, ultimate do Shogaf pra dar aquele dano real e tirar, mas fica double kill na mão do Manor, o Santas agora tá ali sem ter o que fazer, ele demora pra cair, mas é abatido, fica o abate na mão do Rely Sang, só que o Santas quer mais, vai na trocação pro Rely Sang, pra tentar tirar alguma coisa, ainda assim não vai dar. E você pensa que esse ultimate do Sainz, do Sainz, esse ultimate não, a passiva do Sainz, não segura tanto, mas ele faz uma diferença gigantesca se você fica em volta ali, e eu já estava achando que essa jogada ia ser mais um abate pra cima do Rensama, mas era tudo o bait, tudo atraindo ali o time adversário pra poder se colocar numa situação complicada, ele acabou morrendo, mas uma morte digna aí pro seu time conseguir outros abates, então acho que o verdadeiro suporte aqui é o Rensama, viu, V7? Oxe, olha o Nanacique, a Beyblade já foi, aquele abraço pro céu, mediu o flash dele, mas facilitou pra Nanacique, o flash, foi a frente, garante o abate, o Ip agora vai tentar correr, vai sendo caçado, o Rely Sang na rota do topo, já toma o raio, foi a frente, a tempestade vai ser colocada, não, o Manoide tentando atordoamento, o No Man's foi a frente, busca o abate, no alt play, com a chegada agora do boss, pra mostrar quem manda, flash do Manoide embaixo da torre, silenciado, o Jim por enquanto, embaixo, o Nanacique vai fazendo esse dragão, mas volta pra cima, o dragão já foi, vai pra luta, muito obrigado, já vai de novo, No Man's tentando forçar, junto com o boss, embaixo da torre, vai ter a chegada do Buipo, enquanto isso, o mapa se modifica, as montanhas chegam, atordoamento, mais uma vez, o Buipo, no meio de todo mundo, vai tentando fazer os seus No Man's, no contra pé, busca o abate, a chegada do Gadget, não quer saber de nada, double kill, Detroit Smash, pra poder finalizar, é triple kill do No Man's, O No Man's é um monstro, e o Gadget também, porque olha o que ele tá fazendo ali, não tá nem aí, vai usar o W agora, pra poder sair dessa situação, e o No Man's, completamente calmo, com tudo que tava acontecendo ali, foram pra cima dele, ele causou o dano, em quem precisava, nos carries do time adversário, pra poder segurar, depois que só sobrava a real do lado dele, sabia, não era nenhum perigo, não tinha como, ela conseguiu o abate pra cima, do No Man's, então, ele segura, muito bem o time da LEC, e tá numa situação, complicadíssima agora, pra poder, voltar nessa partida aqui, V7. É, meu amigo, tá difícil, a Hell ainda usou ali, aquela ultimate, pra travar o time adversário, eles ainda conseguiram sair bem, olha a chegada, agora do Ananasik, já tacou pro alto o primeiro, tacou pro alto o segundo, as eliminações, vão passando, é literalmente, um inferno, na mão da LEC, vão ser abatidos, o Gadget agora, na mão, contra o Selfied, ele virou e falou, vem na mão, vem na mão, vem tranquilo, vem tranquilo, irmão, o escudo é aplicado, tá lá, é solado no Manamã, no 7 do Gadget, ele leva essa eliminação, na rota do meio, o Han Sama, vai sendo caçado, caçadinho já o Nomenz, mas tá de Victor, tira o Abate, é solado também, e o Gadget quer mais, na rota de baixo, pra cima do Manoide, ele aplica, vai acabar sendo atordoado, vai tentando tirar o dano, o passinho pra fora, no último segundo, vai voltando no tempo, por enquanto, é com a chegada também do Shen, pra poder ajudar no manter a união, a corrida nas sombras, para o Gadget, no 1 contra 2, quase que ele tira, o Abate fica na mão do Rei Lissang, quase que o Gadget consegue, mais uns Abates ali, mas ele conseguiu ganhar muito tempo, então torres caíram, aqui por parte da LEC, perderam essas torres, e mais um ouro, que vai fazer toda a diferença, aqui pra LCL, 13 mil de ouro, na frente, aos 17 minutos, não é pouca coisa, esse jogo se não acabou, pelo amor de Deus, V7, inclusive, eu acho que eles conseguem, ali a brincadeirinha da fonte, viu, se eles quiserem os Abates, eles pegam, tem muito tanque, será que eles se vingam, ali contra a LEC, olha o Buipo, recebe muito dano, obrigada a recuar, chegada da Nanacique, a Nanacique quer sangue, a Nanacique quer tirar o Buipo, de jogo, não quer saber de nada, passa o raio também do Victor, vai empurrando o time da LEC, pra baixo da torre aqui, do inibidor, o Nomens, vai a frente, olha o dano aplicado, para cima do Han Sama, só no sapatinho, ele vai pro lado, vai pro outro, as cortinas se abriram, é o medo do Han Sama, falando, LCL, vai pra longe aí, dá um tempo, deixa os meninos brincar, LCL. Ah, mas e aí, o dano do Dinho ali, coitado, morreu todo esse jogo agora, achei que ele ia conseguir voltar, agora é a passiva, o GSTV falou, tá quase chegando ali, no barra 10, acho que ali ele ativa a passiva, vai conseguir começar a causar dano, é assim que funciona o nosso lock, pelo menos, vamos ver aqui, e estão indo pra cima do Rimenóide. Atacaram o Tempestade, atacaram o Flash, foi para frente ali, o Santas no modo Autobots, vai tentando fazer o seu, docap picado pra cima, do Shen, do Lili Sang, não tem o que fazer, ele vai ficando de oferenda, é eliminado, o time da LCL não tá de brincadeira, eles querem puxar agora, essa rota de baixo, vão ensaiando aquele B, vai tentar voltar pra base, ali atrás ainda, o Hansama, se não me engano, o Selfmade fica pro lado, vai tentando buscar, a sombra é aplicada, ele ulta pra cima do Boss, o Silenciar, o Nocap, a mordida, virou janta do Shogaf, o Buipa ainda vai saindo do outro lado, o Santas vai à frente, cobra a primeira eliminação, agora o Hansama, vai também pegar mais um abate, pra cima do Santas, mas olha o Gadget, o menino tá nervoso, o menino tá irritado, pra buscar o abate, o escuro é colocado, o Detroit smash, mas ele vai ser abatido, o Manoide sai com essa eliminação, e agora o Boss, o Boss contra o Hansama, o Boss tem que recuar, o Nocap é aplicado, pra virar e falar, me deixa embora, amigo, nesse âmbito, tudo bem, eu deixo. Deixou ali, mas porque ficou com medo de ser abatido também, porque se você brinca contra o Shog, você já sabe, ele consegue aquele abate ali pra cima, e foi o que eu falei, o Jin conseguiu os seus abates ali, extremamente poderoso, o Jin do Hansama nesse momento, tá forte demais, tem que tomar cuidado, porque se não, brincadeira, parei, já nem quero falar mais. Não tem Jin. GSTV, GSTV, por onde andas você? Porque esse jogo tá maluco, GSTV. Olha, esse Jin, nessa build, como você consegue jogar pra cima, colocar pressão, você usa a porta do Vendaval, já causa o dano, acerta o W, é até legal, é até interessante, mas ele tá indo pra cima de quem? Aqui não tem quem ele fazer nenhuma jogada, ele tá só realmente sendo bastante focado, agora que chega a coletora, ele consegue talvez contribuir um pouquinho mais por conta dos atributos, por conta da própria passiva do item também, mas o que eu queria destacar aqui, já até deixar o pessoal todo ligado pra quando a gente estiver chegando nos melhores momentos, é como o NoMans tá usando bem o spacing, a distância dele pros adversários e sempre aproveitando do seu próprio alcance pra também não ficar tomando tanto dano assim dos inimigos, tá sendo um jogo bem bacana de acompanhar do NoMans de vida. Olha, GSTV, foram cinco jogadores pra poder tirar o Getty da partida, o NoMans chega no flanco, já tira o primeiro, cobra a eliminação, o Santas vai acabar sendo abatido, mas olha o NoMans, junto do Santas, no corpo do Santas, ele ainda passa o raio do outro lado, ele vai tentar tirar mais abates por aqui, só que ele tá com pouca mana, tem que tomar cuidado, Manoid vai correndo, toma aquele que é aquele abraço, o tapão na cara vai ser abatido, o Rili Sangue também vai de base, é Double Kill na mão do NoMans, e o time da LCL agora começa a gostar do jogo, o que deu de passinho pra um lado, passinho pro outro, o Gadget ali, eu achei até que ele tava numa valsa contra os jogadores da LEC. E meu Deus, que Victor rápido, não sei o que ele tá fazendo aí, mas o bicho tá sem linha, tá correndo muito, o que que é isso? E ainda você vê que o Gadget, eu ali tava esperando que ele ia trazer uma ultimate, mas fui ver que ele tava sem naquele momento, se ele tivesse naquela situação, ele dava pra ver ele virando aquela luta, conseguindo um ou dois abates antes de ser abatido, então o time da LCL tá completamente confortável, só juntar agora, a sorte desse pessoal indo pra cima do NoMans agora é que ele tá sem mana, tá, senão ele matava todo mundo. É, mas tem a chegada do Boys ali na lateral pra poder acabar com a brincadeira, Corrida das Sombras aplicada pra cima dele, teleporte vindo no fundo, Selfmade vai ter que correr, Selfmade vai ter que correr, olha o Santas, ele usou a sombra, olha o Santas, ele só deu joinha, falou beleza, você ganhou essa, enquanto isso do outro lado, o Manoid vai tentando tirar a eliminação, mas é Detroit Smash, ele volta no tempo, e com a chegada da Nanacique, a festa ainda complica, na segunda ult, ele já leva o Double Kill, o Buick é forçado a flechar pra longe, o Han Sama vai de base, porque o Boys chegou, e agora, Ripple, pra buscar o Quadra, tá lá, tá lá, é Quadra Kill do Menino, o time da LEC foi obliterado, e o Ananasique segue, esse monstro em Summoner's Rift de Jukong. É isso, V7, o monstro Ananasique busca esse Quadra Kill, que vai resultar agora, nesse barão, que é pra fechar a partida de fato, né, V7, vamos que vamos, que esse jogo, aqui, já tá encaminhadíssimo. É, meu querido, a gente vê o replay aí, o No Man sem mana nenhuma, como é que eles conseguiram, tirar um Quadra com o Ananasique, meu amigo? Imagina se o No Man estivesse, dentro dessa luta, né, porque ele ficou por muito tempo, teve a luta passada, voltou todo mundo, e ele ainda tava aí, e a mana não é infinita, né, no final das contas, então tem que tomar cuidado, porque esse tipo de situação pode acontecer sim, mas o Ananasique segurou ali o time inteiro, com uma tranquilidade absurda, causando muito dano, vindo desse, desse, desse Wukong, que é um campeão que deu uma sumida, né, mas a gente vê que ele é extremamente poderoso ainda, principalmente nas lutas em grupo, V7. E, e ele tá fazendo split push, né, porque enquanto a galera tá fazendo aí, resenha conteúdo, o Ananasique tá puxando torre, ele puxou torre da rota de baixo, ele puxou torre da rota do topo, puxou a T2 da rota de baixo, puxou a T3 da rota de baixo, ele é o destruidor de mundos, né, vamos botar dessa forma. É, porque também alguém tem que levar a torre uma hora, né, porque senão o jogo não acaba, né, só abate, eu acho que o jogo não acaba nunca, se quiserem, mas, o Ananasique não tá pra tanta brincadeira assim, talvez, ai meu Deus do céu, coitado. Samuí, o pó continua, já foi. É isso, eu já tô, eu já tô começando a ficar um pouco triste com a situação, inclusive, eu acho que o meta do All Stars, é não pegar atirador, viu? Teve um flash torto, Hexec do Boys, já tira uma eliminação ali o self-made, mas ele vai sendo focado, acabou com a brincadeira na base da mordida, o Boys, vai entassar já aquela Ultimate 7, pra cima do buipo, no socão ele vai ser abatido, e agora, não tem mais ninguém vivo, só sobrava o Heal e Sangue, Ananasique acaba a brincadeira, a Lec foi obliterada, será que eles fecham o jogo? Será que eles ficam de resenha? Será que vai pra fonte? Os Winions vão trabalhando já essa torre aqui do Nexus, o time da LCL vai abrindo vantagem, olha já o dano, flash justamente pra cima do Han Sama, ele vai no Ventaval, pra dentro da base, enquanto isso, o time da LCL, na base da brincadeira, na base ali dos Winions, vão apanhando, tem a chegada do Manoide, é a vez deles ficarem presos dentro de casa, o Ananasique vai, acaba sendo eliminado, mas os Winions, os Winions, pra fechar, o Santas ainda tá junto por ali, tenta bater, manda o Autobot, vai pra longe, para ainda na frente ali do Zed, que lutou pra cima dele, o time da Lec, vai se segurando por enquanto, e não é agora que o jogo acaba, Napon. É, esse tentar o abate ali na fonte, não tá resultando, até o momento, mas eu tenho a fé, E7, que alguém vai conseguir, antes do final desse dia aqui, pra poder me trazer a felicidade, porque agora, eu não quero ver o Nexus caindo, eu quero ver o pessoal da Evando na fonte, e saindo com o abate, tranquilo, então, pega um Gragas for AP, uma Lux, esses campeões que funcionam, que você consegue bater lá de longe, e já apagar um pessoal na fonte, porque esse é o novo, objetivo das partidas aqui, vai ser. Pentakill na fonte, vamos lá, é o objetivo do All Stars, vamos ver se vai rolar, Nomens vai fazendo a selva adversário, o Manoide tá por ali junto, vai tentar fazer essa passagem, o Nomens quer pegar aquele bônus do azul, que já usou ali o fruto, pra poder ter visão, mas olha o teleporte, o Nomens tá de brincadeira, o Elisang não tá de brincadeira, mas o Nomens tá, já faz o passinho de um lado pro outro, ele vai vrungar na Mikara, ele vai tentando passar o seu, ultimate pra cima de dois jogadores, o escudo dele é maravilhoso, o atordoamento vai pegando, mas ele acaba sendo eliminado, o Nomens no meio de três, vai tentando fazer o seu, volta no tempo já o Eko, Elisang sem vida, o Nomens no taute, é abatido, são dois abates na mão da Leck, e agora Nanasic, pra acabar com a brincadeira, pra cima do Buipo, mais um auto-ataque, tá lá na boquinha na mão dele, será que ele vem pra buscar o Penta? Vai tentar buscar mais um, Triple, do outro lado, o Manoide vai saindo, a Nanasic agora pra cima do Han Sama, já aplica a lentidão, o Quadra tá na mão, pro Penta, pro Penta, a Nanasic vai tentar buscar o Manoide, mas ele vai correndo, o Quadra já foi, o Flash do Boys, o Asilenciar acaba não pegando, será que vem de Nocap? Enquanto isso, os Winions vão fazendo seu trabalho, no Nexus lá do outro lado, o Nocap não pega, o Ananasic fica triste, mas fica feliz, porque foram dois Quadra-Kills já nesse jogo, dentro da fonte eles mais uma vez, quem entra primeiro é o Santas, pra poder buscar a eliminação, justamente pra cima, tá lá, ele busca, é Penta, Kill do Ananasic, e é GLCL, a região vence os favoritos da LEC, esse jogo na virada, é um oferecimento da Spotify, e que jogo meu amigo! Que jogo V7, finaliza uma partida com um belíssimo, Penta Kill do Ananasic, merecidíssimo, porque o que ele criou nessa partida V7, foi de outro mundo, a gente falou antes do jogo, sobre como esse jogador, consegue fazer diferença, e é uma das grandes referências aí, da região, e ele trouxe esse jogo aqui pra agora, pra fazer acontecer, e conseguir esses abates, finalizar com o Penta Kill, sensacional, V7! É isso aí, quero agradecer ao Ananasic, por trazer dois quadros, trazer Penta, isso é jogo bom, pra gente acompanhar, e já que a gente acompanhou uma vez, a gente acompanha de novo, JSTV, vamos com os melhores momentos dessa partida, que jogão, gostei de ver a LCL jogando, como a gente falou, por mais que talvez não tenha sido, uma composição assim, tão 100% competitiva, eles mandaram também, trocaram a posição na função do Santos com o Boss, mas ainda assim, um time muito mais redondinho, um time que, dentro das lutas em equipe, dava pra ver, como eles se organizavam melhor, como eles também vieram com bastante vontade, de ganhar esse confronto, como tem um pouco essa coisa de ganhar da LCL, de mostrar o valor aí da LCL, e individualmente, mais uma demonstração grande, do individual, da mecânica desses jogadores, desse time da UOL, que estão representando aqui a LCL, como eu falei, gostei bastante de ver o que o No Man's fez, com esse Victor, durante uma boa parte desse período, mais do mid-game, ele estava muito bem posicionado nas lutas, causando dano, conseguindo evitar o máximo possível de dano, do adversário que ele poderia, por conta de distanciamento, por conta do posicionamento, que ele teve nessas lutas, foi bem bacana de acompanhar, e parece que, como a gente foi descobrindo aí, durante esse jogo, eu tenho que começar a treinar de set, eu tenho que começar a pegar um tanque aí, para a rota inferior, porque o Jin só sofreu mesmo, e o Gadget, no momento que ele estava com este primeiro item, com o quebra-passos, ele estava muito forte, e esse, o Kong, uma das coisas que eu sentia dele anteriormente, é que, como o Caçador não tinha tanto isso, e não conseguia ter tanto item, demorava para o Kong Caçador ser tão relevante, mas agora, a mudança dos itens da selva, que você não tem mais que construir, aquele segundo item, você tem um Ruptor Divino, com uma escolha muito forte, gostei de ver o que o Ananasik trouxe para a gente, Nopon. É isso, GSTV, antes os Caçadores, estavam amarrados ali, com um item obrigatório, e muitas vezes não fazia sentido, porque era só stat bruto, você tinha o dano físico, o AD sendo concedido para os Caçadores, por exemplo, no item de AD, mas era só isso, não tinha um efeito especial, não tinha nada demais, e fazia diferença agora, com essa mudança, inclusive, adorei, faz muita diferença, porque você consegue, criar builds específicos, você consegue, escolher o item, para aquela situação específica também, então, o Ananasik já buildando esse Ruptor Divino desde o começo, estava causando muito dano, estava conseguindo ser muito mais importante, do que era a expectativa para um Wukong, antigamente, GSTV, então, realmente eu concordo 100% contigo, essas mudanças da selva, fizeram um bom ponto aqui, para o Ananasik, e a partida inteira, como você bem disse, o Victor estava conseguindo espaçamento, para conseguir se portar bem nas lutas, e além disso, fazer um ótimo zoneamento no time adversário, utilizava o W, utilizava a Ultimate, para não deixar o pessoal andar livremente na luta, a não ser que eles fizessem tomar muito dano, que o Victor não estava faltando nesse quesito, GSTV. Pois é, e até um pouquinho mais sobre os caçadores, até alguns que já estavam, acho que pedindo essa mudança, o próprio Recarim, que durante o Mundial, a gente via que estava ignorando, toda a itemização natural, o item core da build dos caçadores, a mesma coisa do Rengar, que durante um tempo, passava só fazendo a machete, então, é bacana de ver como foi acertado, e como veio uma boa hora, para a itemização dos caçadores, para a gente ter um desempenho, ou até uma importância muito maior, do caçador nessa próxima temporada de 2021, que olha, na minha opinião, já era a função mais importante, já era uma das funções mais complicadas de jogar, então, mais foco ainda nessa função, para o ano que vem, é isso aí rapaz, é muito planejamento, muita noção de jogo, para saber onde vai atuar, e agora, hoje é a STV, eu vou fazer o seguinte, me diz como é que foram os números, dessa partida, vamos com a análise da partida, vamos ver, quando a gente vê um time de tanque, é para receber o dano, para absorver o dano, acho que não tanto, é para causar bastante dano também, então, a gente está vendo aí, o bastante dano, aí do time da LCR, a gente tem uma área ali, que entrou de intruso, acho que roubou todo o dano, mas, é só a questão visual aí, que está um pouquinho bagunçada, de qualquer forma, ver como, da rota do meio, como o dano do no-man, foi muito importante, e ele, ou até mesmo o time, o Gadget, o Santas também, eram jogadores que estavam fazendo essa função, de diminuir a vida do adversário, e o Ananasi, que entrava também, causando bastante dano, não foi ele o top de dano, apesar dele ter conseguido, muitas eliminações, tá bom? E todas as tentativas de abate, para cima do Victor, estavam completamente frustradas, tentavam ir para cima, com dois jogadores, com três jogadores, e ele utilizando o flash, utilizando muito bem o W, ele conseguia sair da situação, e devolver muito dano, e muitas vezes, chegava o Ananasi, que completava, parte do motivo, que fez com que ele, ficasse tão fidado, tão forte, que pudesse fazer o split punch, levar as torres, e participar muito bem, também nas lutas, então, um jogo muito sólido, mecanicamente, e já se teve aquele ponto, que você ressaltou, nos melhores momentos, sobre a sinergia da equipe, com cinco jogadores, que já jogam juntos, e isso faz uma diferença gigantesca, porque, é um dos pontos, você tem que ter mecânica, que você tem que ter conhecimento de jogo, e tem que ter sinergia, entre os times v7, porque senão, não funciona, e nesse caso, eles tem isso de só. É meu amigo, tá aí então, estão fazendo um trabalhozinho, maravilhoso, e vamos fazer o seguinte, GSCV, vamos com a jogada decisiva, agora do Spotify. não tinha como ser outra, V7, esse momento aí, que, inclusive, define bastante a partida, né, que mostra, como que o time da LCL, tava forte, tava unido também, em, aproveitar, né, os jogadores, que tavam saindo mais fortes, como o Nanacique era um exército, sozinho, né, como ele tava grande pra esse final, essa força que ele demonstrou, nesse abate, contra o Hansama, e depois aí, o momento de união, né, conseguiram fazer, o que a LCL tentou, no jogo passado, tentou, durante outra partida, que eles já tinham falhado, na vez anterior, e olha, o Napoli chamou um pouquinho antes, falou assim, é, eles querem ir pro PEN, tá dentro da fonte, e foi, foram pra cima, conseguiram se organizar, aqui no final, fazer uma, filhinha, um pouquinho organizada, pra conseguir garantir, essa eliminação, e tá aí, o PEN da LCL, contra a região, da LCL, V7. É isso aí, eu gostei agora, vendo no replay, que a gente viu até, que o clone, tancou, junto ali, a fonte, então, a fonte, deu aquela colher de chá, a Nanacique, lá no meio da fonte, o clone, lá na beirinha, a fonte, falou, não, vou bater no clone aqui, ele vai pegar o PEN, né, vamos deixar o menino ser feliz, sai desse Alistar, aí, já com, essa eliminação, eu não tenho muitas dúvidas, do que vai aparecer agora, não, talvez dois jogadores, mas, SV, quebra pra mim aqui, quem que foi o MVP da partida? É, ele não teve muito jeito, né, no final, ele quis tudo, quis PENTA, quis quadra, então, teve que ir mesmo, pro Nanacique, eu tava gostando muito do jogo, do Gadget, né, até durante uma parte, do midgame, como ele tava sendo muito impactante, naquele momento, que ele tava só com o primeiro item, com o quebra-passo, como até falei durante o jogo, no Mens, também teve uma grande apresentação, mas o Nanacique, tem hora que o jogador, ele escolhe sozinho, não tem muito a nossa opinião, não tem muito o que a gente vê de fora, porque o Nanacique quis tudo nesse jogo, V7. É isso aí, tá, então, o Nanacique levando, a gente viu um pouquinho da história dele, já hoje, ele simplesmente chegou destruindo, dentro de jogo, eu acho que não existe termo melhor, pra gente colocar isso, porque o Kong dele, foi ridiculamente forte, eu gostei do que vocês comentaram, né, ainda pouco, sobre essa parte dos caçadores, e como isso vai abrir, eu tô curioso, pra ver quais outros piques, vão aparecer, e aparecem fortes, acaba sendo uma role que vai ganhar um impacto muito grande.